Música Olha, o Acre não atingiu a meta de vacinação contra o HPV, estipulada pelo Ministério da Saúde. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo governo do estado. Os detalhes com o repórter Wesley Moraes. Olha, sobre esse assunto a gente conversa agora com o governador do estado, Tião Viana. Lembrando que esse número alcançado da vacinação do HPV, 73% de cobertura vacinal aqui no estado. Governador, como é que o senhor avalia esses números, 73% até agora aqui no estado? Olha, nós podíamos estar no mínimo em 80%. E muitos municípios, só 6 estão na faixa chegando aos 80%. 80% e os outros municípios, outros 18 municípios estão abaixo. Então nós não podemos deixar isso acontecer, porque é uma chance única. Essa vacina custa mais de 900 reais para proteger as crianças, adolescentes, meninas, entre 11 e 13 anos, que é a hora que o sistema imunológico responde melhor, que vão ficar livres do câncer de colo de útero, que já chegou a ser a segunda causa de morte de câncer em mulheres no estado do Acre. Então está nas mãos das famílias, na mão das prefeituras, essa luta e essa vitória. A presidenta Dilma já fez a sua parte com 465 milhões de reais para vacinar. O governo do Acre entra com a logística, agora a prefeitura precisa fazer a sua vacinação. A exemplo está de Rio Branco, a Plasticar, a Cralândia e outras que já alcançaram. Além de governador, o senhor também é médico. Esclarece para a gente, essa vacina estimula a vida sexual da criança, como muitas pessoas pensam, governador? Não, em absoluto. O vírus HPV é um vírus que é transmitido sexualmente e ele vai ocorrer lá na idade adulta. Mas a idade de proteger a menina é essa, entre 11 e 13 anos. Porque a hora que o sistema imunológico dela está preparado, que ela não teve início de vida sexual, ela vai receber a vacina e lá na frente, se alguém um dia, ela tiver uma relação e ela ficar sujeita a uma contaminação, ela não vai pegar o câncer de colo de outro. É a grande chance de protegermos. Eu já vacinei, as minhas filhas já foram vacinadas contra o HPV. Todos os pais, todas as mães têm que levar seus filhos, porque é só para proteger e evitar uma doença que mata. Às vezes, uma menina jovem, com 24 anos de idade, com 30 anos, uma mãe que tenha 4, 5 filhos, perde sua vida porque não recebeu a vacina. E agora o Brasil já tem isso nas mãos. Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta. E agora o Brasil já tem que levar seus filhos.